Gente, hoje nós vamos cinemar. Gente, vamos comer essa pipoquinha quentinha e essa bebida geladinha. Vamos assistir Predestinado, um filme emocionante que conta a história real do médio Arigó. Agora vamos entrar na sala? Vem comigo, gente. Hum, poltrona molinha, gente. Gente, nada como vir ao cinema, ver um filme gostosinho e se divertir, né, gente? O filme é maravilhoso, eu adorei. Emocionante, gente. Vale a pena vim conferir a história do Arigó. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Predestinado hoje somente no cinema. Não pode perder, gente.